Só as melhores DJ Ailton, tocando o que a galera gosta de ouvir As noites com amor Me faz lembrar DJ José Me faz lembrar DJ José Se além do horizonte existe um lugar Bem mais bonito pra gente morar Perto de Deus e tão cheio de amor Me diz DJ José Se além do horizonte existe um lugar Bem mais bonito pra gente morar Perto de Deus e tão cheio de amor Perto de Deus e tão cheio de Deus e tão cheio de amor Levando a vida e vendo as noites com amor Me faz lembrar DJ José Me faz lembrar DJ José Se além do horizonte e tão cheio de amor Se além do horizonte existe um lugar Bem mais bonito pra gente morar Bem mais bonito pra gente morar Se além do horizonte e tão cheio de amor Oh yeah Oh yeah Oh yeah